A coligação Aliança-Açores responsabiliza o Governo da República pela degradação do património do Estado na região. Durante a visita às Flores, Félix Rodrigues acusou ainda o PSD de ter excluído as ilhas do Grupo Ocidental das listas de candidatos à Assembleia da República. O cabeça de lista da coligação CDS-PP-PPM salienta o simbolismo inerente à eleição dos representantes dos Açores na República e critica o PSD por excluir o Grupo Ocidental da sua lista. O simbolismo é extremamente importante. Esse simbolismo está representado claramente na bandeira dos Açores, que tem nove estrelas. Essas nove estrelas representam de igual forma as nove ilhas dos Açores. Não entendemos que se passe por cima deste simbolismo e dessa necessidade de união e que, por exemplo, no caso do PSD, não se tenha incluído na lista Flores e Corvo. Assim sendo, entendemos e apelamos aos florentinos e corvinos que não votem PSD.